Preciso confessar Aos quatro cantos deste mundo O quanto é importante essa paixão Tentei fugir do teu amor bandido E pra me libertar do teu carinho Em outros braços procurei um novo abrigo Mas acabei frustrado, estou sozinho Você é muito mais do que eu pensava Vivi até no ar que eu respirava Entrou pelo meu corpo sem licença Motivo bem maior da sua ausência Hoje até dormir, amor, te chamo E acordo sem saber o que fazer Preciso confessar que eu te amo E tudo que eu deixei de te dizer Muito tempo eu fiquei calado Mas vi que o meu silêncio foi engano E ao descobrir agora o meu pecado Preciso confessar que eu te amo Você é muito mais do que eu pensava E vi até no ar que eu respirava Entrou pelo meu corpo sem licença Motivo bem maior Motivo bem maior da sua ausência Hoje até no ar que eu respirava Hoje até dormir, amor, te chamo Descobrir agora o meu pecado Preciso confessar que eu te amo 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 Eu te amo